Não tô falando disso, mano. Às vezes é só a limpeza mesmo, cara. Às vezes o cooler tá meio travado ali, porque tem muita sujeira. É filho, não sei. Às vezes é só isso, cara. Tá mal limpado, hein. Ah, é o que eu fiz, né, botando o negócio ali, agora eu vou ver tudo, mano. Boa, boa, 20 anos de curso, cara. Aspira. Aqui é melhor, aqui é melhor. Ah, mas o PC é lixo, mano. É, mas que os qualos PC aqueles aqui é bons caros, né, mano? Aí não dá problema, né? PC de 40 mil. Não vai dar problema. Boa, filha. Eu passei. Eu passei, ó. O que tá acontecendo, mano? Ô, Poisson. Entra no meu canal ali, mano. Vai se tá travado tudo, cara. Na moral, véi. O que tá acontecendo, véi? Que lixo. Sim, sim. Mas ela tá se mexendo, tá travando. Mano, céu, véi. Eu tô radiando. Tá, tipo, dando umas travadas. Ué, pra mim tá travando aqui, mano. Não sei o que tá acontecendo. Não, pra mim não tava travando. Tava só um... Parece que tava pouco FPS. Ah, mas aqui... Aqui no OBS tá 30, mano. Normal. Cravado. Mano, legal, véi. Eu tô jogando demais isso aqui, véi. Ah, agora é hora de um arranque, tipo. Agora foi e voltou, acho. Caralho, pior, eu não passou aqui mesmo, não, véi. Pô. Eu tô triste. Ah, agora é hora de se mexer. O que que foi? O que aconteceu? Acho que era melhor agradecer que tá cheio do que tivesse vazio, né? Oh, King. Você já baixou o que é isso? Ah, abaixa depois da live, pô. Eu sei, velho, mas que, pô, quando você terminar a live, eu já tô tranquilo, aí você vai lá e bota a baixar, velho. Ah, não tem como. Termina a live e bota a baixar, pô. Não é que... Não, espera aí, espera a balaia, espera a balaia, aí você coloca. Deixa a noite, mano, baixando. Tem que fazer amanhã, velho, a DLC. Quando que lança a DLC? Manhã. Atualiza automática ou tem que baixar alguma coisa separada? Depois eu vou ver. Fala que tem isso também, tem o tempo, né? O embargo. Mas que é just, velho? Essa carinha aí, velho. Fala alguma coisa, filho. Eu sou uma manhã hoje. Sai desse carro, mano. Que isso? Comenta uma frase aí, o Jesus. Tinha uma frase. Pode ter deixado o pessoal... Comenta um... Faz um poema aí, alguma coisa. Nossa, lá fora. Verdade. No hotel também tinha umas noites, velho. Agora o cara é trezado, velho. Tinha 150 pessoas pra atender, mano. Em 4. Às vezes menos. Teve uma vez que eu... Que foi, acho que tinha 120, 120, nós estávamos em 2 só, cara. Caraca, olha o tamanho do couve, mano. Que isso, cara. Tamanho do bicho, mano. Sai pra lá, mano. Ah, não larga. É o amigo que eu estou sempre pegando, porque é lagor. Ah, eu quero do outro lado, mano. Que isso, cara. Nossa, do outro lado, mano. Talvez eu estou pegando demais, velho. Salve, bala. E aí, mano? Como é que você está, mano? Tudo bem? Pô, quando eu começo a jogar bem, o jogo vai começar a lagar, velho. Que barça. Olha onde esse jogo lixo voltou, velho. Eu não acredito nisso, mano. Na moral, velho. Mano, olha onde ele voltou esse jogo, cara. Que isso, mano. Ah, não, cara. Ah, não, velho. Mano, fiz toda essa parte já, velho. Ele voltou, acho que é que o bicho lixo, velho. Ah, não. Você precisa estar para o pessoal mais forte. Ah, não, cara. Tudo bem, mano. Tudo bem, cara. 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 Não, não, pra mim tá só pra gente, tá pouco. É esse, eu acho que é o jogo, não sei. Acho que é o que pode ser o jogo, então. Chibóquia, não é se não tá aguentando. Ah, não vai aumentar o jogo da rede, velho. É. Eu, Paninho, foi aí. Você mesmo, gente. Se um caiu, deve ter... Você mesmo. ...preaquecido o PC dele de novo. Eu choro quando eu chorei. Quando que eu chorei? Para de pular, desgraçado. Quando que eu chorei? Tipo, pra mim aqui tá travado, por exemplo, na tela anterior. Tipo, ele ficar travando, assim. Não sei o que tá acontecendo. Tá bugado, cara. Espera, né? Opa! Olha o bala aí, velho. E aí, bala, beleza, mano? Sabe, velho? Tem Rafael Bullet. Boa tarde, meu amigo. Porque a tela tá verde. Ah, eu tava sentindo a transmissão, velho. Então, o POS1, velho, acho que dá um tempo, mano. Todo preparado aqui. Vem, a barbreza, velho, como que cê tá, mano? Acho que é bom tu levar até no técnico, mano. Porque se tiver outro problema, mano... Pode piorar mais ainda, né? É bom garantir. Valeu, velho, velho. Eu tô... Opa! The best player... Nossa, derrei de novo, velho, velho, velho. The best player... The best player of... Opa! The best brasileiro player of PUBG, aí, ó. Opa! Opa, bala! Tá atrás de comer, cara! Valeu mesmo, velho. Nossa, tô na 3 inglês, ó, também, ó. Estou no sorvete. Tá acostumado, velho. Não tô aprendendo, ó. Valeu pelo... Ice Cream, bala. Valeu mesmo, velho. Tamo junto. Valeu mesmo, velho. Que bom, então, galera. Você tá normal, aí. Tá normal? Melhorou, aí? Não, pra mim, tá horrível. Eu não tô conseguindo assistir. Tipo, ele trava, assim, fica carregando. Mas um pouquinho trava, mas um pouquinho trava. Tá bem assim. Tá horrível no celular. Não sei o que aconteceu. Olha, vamos lá. Já tô sete horas, né? Não queria perder os minutos. Ó, sete horas e sete minutos. Caraca, que a Delive mandou um Ninjaguini quando eu pedi o número sete. Nossa. Que coincidência, mano. Peguei um ali, ó. Tanifa, você nem sabe, né? A Delive passou aqui e mandou um Ninjaguini. Mais um pouquinho eu consigo tirar já uma grana. Mais mil limões. Mil não, porque eu tô com quanto? Então, eu vou ver aqui. Já, já, eu chego lá. Amigo, tô com 3.105, então eu preciso de 800 limões, hein? Aí não, velho. Aí, tá, não. Aí, não dá, não. Toma. Just, que você passou a tirar, não? Vou lá, tá, me pergunto, por diante. Não responde, cara. Não quer responde. Boa tarde, você tá com a manha, cara. Beleza, mano. Você tá, velho. De boa, amigo. Vou falar, amigo, amigo, por inglês, não porra, né, velho. De boa, meu amigo. Meu amigo. Fala, inglês, né, velho. Uhum. Mas ele tem uma noção das notas, se tiver. Ele tem uma noção, Rick? Se passou, não, velho. E eu sei, já. Sabe, né? Sabe. Eu acho que já foi. O cara fala que não sabe, não. Porra, pra dar um checkpoint aqui, velho. Nesse ponto, mano. Não deu checkpoint, velho. Tinha que voltar tudo. O cara fala... Não. Não, Rick. Mas também, eu não reprovei. Eu desisti, assim. Eu fui pra uma escola nova, uma escola melhor e tal, demais. Porque, cara, não dá pra aprender nada, meu irmão, velho. Não dá. Não dá, velho. Porra, se eu não tá, sei lá... É, quanto é... Não, quanto é um mais um, eu sei, né. Mas, sei lá... Quanto é um mais um. Quanto é um... Pô, mas aí também, né? Se eu não saber. Tô bem, mano. Tô bem, brutal. Eu não me embossico assim, né, velho. Tô lá, chave, mas... O assunto tá aí no chat, mano, a ninfa também ainda? Fala em alguma coisa. Não fiquem mudos. A gente vai... Fica preocupado. A gente vai ter a atenção do guia também. A gente vai ter a atenção do guia também. A gente vai ter a atenção do guia, né? Esse aí, velho. Tô lá. A gente vai ter a atenção do guia, né? Ah, o ninfa, se eu estiver ouvindo, é uma curiosidade. Como é que você consegue, tipo, acompanhar no trabalho, assim? Você dá uma fugida? Quem? A ninfa? A ninfa. Ah. Ela tá trabalhando, né? Como é que ela consegue digitar no chat, ela dá uma escapada e ele digita? Ah, deve ser do que ela trabalha, ela pode dar, né? Então não, não é pra ver. Desistir, é diferente. Ah. Reprovar é quando você tá lá no final e a pessoa vai lá e reprovar você. Então não, desistir antes. Antes de reprovar. Estão. Antes de reprovar, o cair fora. É. Aí é o grande negócio, né? É melhor morrer do que perder a vida. Aham. Ó. Nossa, toma essa KS, filho. Bota a cara não, não bota a cara não. Filho, o pai tá um, o pai tá um Fire, velho. Bota a cara não, filho. O pai tá um Fire, velho. Ô, poço, vai falar, né, mano? Todo dia ele tem algum problema, mano, pra fazer as coisas, velho. Incrível, mano. Vai, 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 vai. Uhum. X Nakata, e aí, mano? Melhor jogo da geração? Será? Ah, 360? Ah, eu tô meio perdidinho nele, cara. Mas acho que agora eu tô meio que me achando. Aí o possum voltou. Que coisa, mano, dá um pause, mano. Amanhã tenta levar no técnico, né? Melhor porque vai que se for alguma coisinha pode dar merda, né? Ah, mas não aconteceu nada. Com ele, cara, ele só tá... Não sei, acho que o calor, mano. Alguém tirou o... Mas é difícil super aquecer assim, mano. Deve ser o cooler, poeira, igual eu falei. Pode ser alguma coisa assim, mano. Alguém tirou o... É foda, cara. É foda, mano. Tá todo mundo... Você não sabe abrir o PC, mano? Mano. E escola, vocês estudar... Nossa, estudam? Mano, eu tô estudando no... É um colégio daqui, né? Que é o... Céano. É a previação, né? O dia eu estudando, eu acho que é a previação. É a previação, velho. Vai ser o quê? É o ensino, tecnológico, sei lá. Isso é a previação, a minha é a previação. É a minha é a previação, sé, né? É a minha é a previação na... E aí, Nakata tá aí, mano? É a minha é de moda, mano. É assim. Vai ser mais uma escola, vai acontecer outra. Vai ser a escola mais legal. A escola mais da hora. O que foi, cara? Eu sou um morro. Escola Técnica Estadual. Ó louco. O Justin estuda na Escola Técnica Estadual, velho. Ó louco. Aí sim, hein? Aí sim, velho. Ó o menino Justin. O Justin estuda na Escola Técnica Estadual. Ah. Estuda ou não? Ele vai, né? É pior opção, cara. Não, não, não. Não, não, velho. Quero ter o maior parte dos empregos, Chris. Ó, ó, ó. Mano, eu vou pra um prof... Mano, pera aí. Eu vou pra um prof... Pro finalizante, cara. Pessoal, eu já vou estar com emprego, tá ligado? Tipo, é muito melhor repetir por um anozinho só pra você sair com o emprego, tá ligado? Ah, entendi, o Ninfa. Mas, Ninfa, me explica aí como é que você consegue ficar ouvindo e digito e escrevendo. Seu patrão não pega no pé não ou você faz escondida? O Itano Albert Sabin. Não, não é seu nome, mano. Cala a boca, velho. Albert Sabin. Não é tamanho dessa porra, velho. Ah, velho. Não é esse teu nome. O jogo tá em 10 FPS aqui no chiboquinha, velho. Que isso? Não, morri. Qual é o nome, gente? O que é isso? Eu tô indo na escola dele, velho. O cara é muito... E, bicho, bicho, bicho. Morri, morri. O cara é que é escondido por uma fonte, tá? Não dá, mano. Isso é louco. Eu fiz magado aqui. Eu não passo uma prova da ITEC. Que porra é ITEC? Ah, entendi. Deixa eu falar TEC. Mas eu nem fiz. Como é que eu vou passar... Negócio que eu nem me inscrevi, seu otário. Para, mano. Para. Esse bagulho é mó fácil. Ah, agora deu o checkpoint aqui, mano. Tipo, ele... Bugou o checkpoint. De novo isso aqui. Ele não liga, não. Ah, que da hora, então, cara. É a gente boa, pelo menos. Ah, mentira. Mentira, velho. Deve ser também porque você trabalha direito, né? Faz as outras coisas. Não. Nossa, mano. Aí o cara não pega no pé, né? Ah, mano. Meu graças a Deus. Não tenho granada para tacar nesse bicho, velho. Garotei, garotei. Acontece, acontece. Aí mete bala nesse desgraçado, hein? Na moral. Acontece. Que não passaria, Just X? Para, mano. Para. Você nem sabe o que está falando, cara. É difícil, mano. É difícil. É difícil passar, Just X. Ah, para. Eu passei no... Eu passei no... Por isso que eu não... O moleque de 14 anos é tudo burro, mano. Para. Para. É só ver você, Just X, teu exemplo, mano. O cara reprova no ensino médio, mano. Que ele fala alguma coisa. Just X, porra. Na escola técnica. Sim, quer falar. Quer meter o louco ainda. Que menino inteligente. Pô, Just X, não, velho. Na escola tem início da aula, velho. Que menino inteligente. Ah, porra. Não vai sentar. Então, já era. Porra, velho. Do jeito que você não vai skate. Eitae! Justiça de SP! Ahhh, ahhh! Então vai dar bom agora! Que eu deus for em SP! Estudo na tech! Só precisa da escola, que não é maluco! Ahhh não! Porra! Mas aí! Ah mano, vai tomar no cu! Raquel do sistema! Raquel do sistema! E a conta que ele usa no... Na online, é o mesmo que ele usa no NerdLive Então, se eu descobrir o nome de... No... No... Na online For o mesmo NerdLive, eu descobri o nome dele Colô Ah, eu sei o nome dele Ah, o que os caras fizeram, velho Eu não acredito, mano Mano, dois pacetes Não reanima, não reanima, velho Fiz aqui o negócio Ah, mano, que bichão chato, velho Ah, meu Deus Ah, morreu, seu otário Agora sim, meu time jogou Agora eu mandei os caras ruxar ele Ah, o Henrique é carioca, velho Ô, louco Mano, já é com vocês tão carinho Leva tudo, seu nome e machuca Paulista, brinca aí, brinca aí Descorda o bolacho Bolacha, né? O biscoito de bolacha Vamos achar coisa de... É o certo, né, mano? É o certo, né, mano? Posso, acho que meu... Para, mano, é melhor, é melhor Vou tentar fazer outra coisa aqui Tentar, sei lá, fazer um reactzinho Mano, faz um reactzinho, dá uma... Deixa ele respirar um pouco Não é problema... Ó, o teu... Vou te perguntar uma coisa O teu tem... Sabe mexer no cooler? Eu tenho a opção de mexer na velocidade do cooler ou não? Não sei, cara, mas faz isso Ah, mano, vai tomar no cu esse bicho, velho Não morre, mano Quando eu tiro de sniper eu dei nele, velho Então, olha aí no... Pera aí, vou te falar aí Vai no teu teclado numérico, sabe? Aquele que fica na linha do ESC Vê se tem alguma coisa Que tenha um desenho de um cooler Hã? Tem alguma coisa, posse um Sim, Herman, caiu Acho que não Vê se tem um desenho de... Ventilador, alguma coisa assim Acho que talvez os novos não tenham O meu antigo eu podia mudar, velho Se eu queria deixar o cooler mais tranquilo Ele é mais rápido Não deixe, não deixar o cooler na velocidade máxima Pode ser que não tenha Por isso que eu tô pedindo, entendeu? Deixa eu ver Ainda não Acho que não, velho Não veio a notificação Agora voltou, voltou Voltou Chato, velho Se não morre essa porra, velho Como é que é, eu posso... Não pronto, velho Não, não sei... Não, não sei... Não sei... Não, não sei... Não sei... Não sei... Ah, mano, os caras morreram de novo, velho. Ah, não. Pode ser. Mano, ah, que porra de bicho é esse, mano? Lihush vem batendo o cara, mano. Sai fora, mano. Ah, sai fora, mano. Ele vem que nem um loucão pra cima e tu atira nele e não dá dano, velho. Ah, mano, sai fora, cara. Que bicho chato, velho. Então esses meus amigos aqui não são bons, velho. Não acertam um tiro, velho. Morre mal, rapidão. Nossa, mano, que mira de sniper é essa? O bagulho fica subindo o tempo todo, mano. O bagulho não para, mano. Que isso? Mas é que morreram os dois já, velho. Tá bom. Tá bom. Sai fora, bicho. Que merda é essa, mano? Ah, tu vai no cu, mano. Que isso, cara? Bicho, o Rux não tem o que tu fazer. Para. Tu louco. Tu vai no cu, mano. Como é que é? Tu falou o contrário, velho. Aqui, aqui não. Aqui ele fala poláticos. É biscoito recheado, né? É uma coisa assim. Eu sei, cara. Eu gosto de ver esse biscoito, mano. Ah, tanto faz. Isso é uma coisa que não... Uma discussão que não faz sentido, cara. Atira, seu desgraçado. Puta que pariu, mano. Que bicho chato da porra, mano. Na moral, cara. Se fuder. O cara tomou três tiros de sniper e não morre, mano. Que isso? Bicho filho da puta, mano. Fala no cu dele, velho. Vou dar pistolinha para a mulher. Ele arrebenta os caras, mano. Pode ficar para o terceiro sujeito, mano. Outra coisa que eu falo no jogo é que tu não pode ficar atirando com a arma, mano. Nossa, mano. Morri. Que isso, mano? Não. Como é que tu vai fazer essa merda, velho? Meu Deus, cara. Olha a gelatina maria. Que nel. Bom, meta de sniper para todo mundo deu certo. Ok, 85. Ah, inscritos, inscritinhos. Meu que nel. Ah, tá bom. Atira. Que mira horrível desse jogo, velho. Que foda aqui, mano. Se ele ficar com um barco de pique, é mais que você vai se esquecer de levar para o carro também. Fala que eu não tenho granada. Essa porra não vai morrer. Meu Deus. Que bicho chato. Tá ouvindo o possum? O louco. A ninfa disse que tá te ouvindo o possum. Fala de novo aí. Fala de novo. Meu amigo. Pô, mano. A mira das armas desse jogo é horrorosa. O bagulho fica subindo e descendo, velho. Como é que pode isso, mano? Nunca vi uma sniper assim, velho. Todos esses anos, nessa indústria vital, isso nunca tinha acontecido. Ih, será que crashou de novo, mano? Hã? O arfão. Ah, mano. Essa porra veio aqui de novo, mano. Ah, mas não dá pra matar essas porra, velho. O que aconteceu, possum? Possum, superaqueceu três vezes, mano. Para, velho. Tô te falando. Vai dar merda, mano. Para, cara. Sim. Deu, velho. Não desiste. Para, velho. Vai dar ruim depois, mano. É, para, mano. Fase de noite só, mano. Leva amanhã no técnico, velho. Não fica forçando ele, cara. É a melhor coisa que tu pode fazer, mano. Depois vai dar ruim, velho. Já fostes, né? Você sabe, mano. Então não fica forçando. A galera não vai ficar braba, velho, por causa disso. A galera entende que é problema técnico, velho, que acontece, tá ligado? Ah, mano. Não dá pra fazer essa fase, velho. Tomar no cu, mano. O bicho não morre, mano. Essas merdas vão ficar rushando agora. Olha. Ah, mano. Sai fora daqui, cara. Ah, olha só, cara. Se fuder, cara. O cara arrebenta o bicho, mano. O bicho não morre, mano. Tô dopado o time inteiro, cara. Aham. 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 Na Twitch? É, eu posso fundar um tempo lá, mano. Precisa ficar forçando, velho. Ninguém vai ficar putinho porque aconteceu isso. Tá todo dia, mano. Para. Tá todo dia aí, cara. A gente vai sentir falta da tua voz? Vai, mas acontece. A gente vai sentir falta daquele barulho pra caralho? Lá, vamos, mas fazer o que, né? É, exatamente. Essas coisas. Vai sentir, mas... É só temporário. É só algumas horas. Ah, mano. Meu time já morreu. Vai daqui, seu merda. Meu time já fostes, mano. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele fica recuperando o ouvido, esse desgraçado, mano. Mano, seu cu, otário. Sai daqui. Ah, vai correr. Não corre. Uma firmozinha, uma firmozinha. Não. 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 Sai pra lá, seu otário. Morre, desgraça. Ah, mané. Morre, porra. Ah, não. Morre, mano. Que bicho desgraçado. Não morre, mano. Caramba, velho. Vai fazer o quê? Hum. Ah, mano. Vai tomar no cu esse jogo. Ah, na moral. Pelo amor de Deus, mano. Que bicho chato, velho. Não, não. Tem que terminar essa merda aqui de jogo, cara. Tá louco, mano. Hã? Não. O 1, sim. Ah, mano. Pelo amor de Deus. Que lixo, cara. Então, velho. Amanhã a gente joga. Ah, eu acho. Tu acha que o possum vai ter baixado o jogo? Acho que não. Hã? Não sei, mano. Vou tentar fazer de manhã de novo, mano. Mais uma vez. Ah, eu acordei hoje. Eu abri nove e pouco, acho. Nove e meia, não. Um pouquinho antes. Não dá pra fazer sozinho isso aqui. Tem que matar esse robô e depois os caras, mas não dá. Só não é difícil. Não, essa parte tá difícil. Eu possum porque... Aquele bichinho grande não morre. O bichinho grande não. Aquele redondinho, ele não morre, cara. Tu derruba ele no chão e ele volta de novo, mano. Aí ele te ruxa. Tu não tem... Esse jogo não tem esquiva, por exemplo. Até onde eu sei, né? Aí é foda, mano. Quer saber? Vamos ruxar todo mundo. Tô cagando. Vamos lá. Vamos ruxar essa merda desse robozinho grande aí. Se não, meu time vai ficar morrendo, cara. Ali, vai ali, vai ali. Meu time morreu já, mano. Meu time é muito fraco, cara. Não dá, mano. Bichinho chato, velho. Ó, mano. Ele ruxa. Esse é o problema, ó. Ele ruxa e tem uma doze, velho. Aí não morre. Ah, não tão planejando. Nós tamo vendo o que pode acontecer, né? Não, o jogo tá a dois FPS também, cara. Ainda tem isso pra ajudar. O jogo tá a dois FPS, né, cara? Travadaço, mano. Mano, eu vou trocar de parcer. Esses aqui não tão com nada, esses dois aqui. Na moralzinha, mano. Tão muito fraquinhos. Quero mudar o squad, mano. Deixa eu ver se eu não tenho... Nossa, minha armadura tudo fraca. Então, vamos lá. Amém. Olha que nós temos duas bichinhas. Amém. Amém. Vai, mano. Vocês não avançam. Eu mandei vocês irem pra lá, cara. Não mandei ir aí, mano. Meu Deus, eu mandei vocês irem pra lá, cara. Acho que é foda também. Ah, mano. Nossa, é muito difícil essa parte aqui. Na moralzinha, velho. Tem um puta de um bicho com um canhão atirando e tem mais um monte dos outros ali que não morre, cara. Tem que arrebentar eles, cara, pra matar. Os caras tomam vários tiros de sniper e não morre, mano. Chato da pôs. Eu vou trazer esses caras pra cá senão eu vou morrer de novo, mano. Vem pra cá, vem pra cá, mano. Sai daí, não fica na frente dele, cara. A gente tem a porra de um canhão, vocês vão rushar nele, mano. Já morreu os dois, mano. Ah, p... Não dá assim, não dá, mano. Os caras são feitos de papel, mano. Deixa eu morrer aqui, deixa eu ver. Se eu consigo mexer na vida deles, mano. Não é possível que não dá. Tem nem granada pra usar também. Vamos lá, pessoal. Tem nemcy, amor. Tudo bem, gente. Ail.. Tchau. 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 Ah, mano. Essas porra não aguenta nada, mano, de dano. Mano, nunca vi uma sniper tão lixo que nem essa, mano. Não fica parada a mira, mano. Eu tô agachado já. Tá. mas olha essa mira, que ridículo olha o capim BR? ah o capim nem é careca mano, que é esse? para como é que foi o churrasco capim? caraca em você é teimoso em velho, vai dar merda eu te falei mano ah ue ue uem ue 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 é bom comprou cyberpunk arma Tch. Tô louco. Botou ele na geladeira. Ah, sim. Alguém vai mexer lá, caga, derruba água, sei lá. Tô zoando. Não vai ruxar. Botar a geladeira na perda total nele, vai chupar a água das coisas. Tô louco. Chupar. O que é com isso? Sai daqui seu arrombado, sai daqui. Sai daqui. Sai daqui seu merda, sai. Ah, esse bicho chato desse jogo lixo aqui, mano. Mas no cu dele. E agora seu lixão, levanta aí, levanta aí seu gay. Sai seu otário. Ah, puta que pariu, mano. Que chupo chato, né? Que quando eles morrem, eles não morrem pra sempre, cara? Não, eles morrem, mas eles ficam fora de combate até terminar, até tu matar todo mundo. São tudo uns botes, é pior que você, eu possuo. Não mata ninguém, só morre, cara. Aí, às vezes, igualzinho você. E dá TK no parceiro ainda. O que é isso? Que lá foi a estratégia. Uhum. O cara ia te ajudar, a maior parceria. Tu, ele ia desarmar enquanto tu matava os caras. Tu falei, matou ele. Desprezou a ajuda do cara, mano. Que isso. Mas também, ele viu que era você, você que não viu que era ele. Essa fotinha do capim é mita demais, né, cara? Não tem o capim. Ah, não tem tempo, né? Geralmente eu tô em live, né? Como é que eu vou assistir? Eu só tenho uma tela, né? Se não, eu assisti. Igual eu fazia antes, quando o opossão falava que eu era humilde e assistia a live dos outros. Exato. Aham, fiquei dos humildes, sim. Ah, eu tô contigo, eu tô assistindo a tua live. Indiretamente. Mas tô. Ah, eu tô zero views, deixa eu ver. Às sete horas eu tô zero views, mano. Tá bom ou não? É? Eu tô a sete horas, zero views. Tá bom? Uhum. Eu vou até nove, fazer nove horas hoje. Aí eu vou sair, vou comer alguma coisa. Hã? É, fica esperto com isso aí, mano. Tô fazendo nove horinhas, depois eu volto lá pelas oito e vou até as duas da manhã. Dá umas doze horas, é o total. Tentar manter esse cronograma, esse meta aí. Ah, P nojenta? Arma de noob? Arma de noob? Arma de noob, cara. Assim ela mata de ferro. Ela atira rápido, velho. Mas ela é horrível. Arma de noob, mano. Arma perfeita pro possum. O cara fica brabo, mano. Meu Deus, ia com isso. Tá pior que o Just, hein? O Just zoa todo mundo e quando é com ele fica chorando, cara. Nossa Senhora. Igual ontem. Ô, faz a brincadeira do Capim aí, ô Herman. Fica pensando. Hã? O Dudinho joguinho na live pega bastante, né mano? É mil limões, eu recebi setecentos, ó. Pois é, cara. Ah, eu tô... Tá super aquecendo. Mas vamos tentar mais. Essa é a minha última tentativa. Porra, até que enfim terminei essa fase, cara. Até que enfim terminei essa merda dessa fase, cara. Aproveitar, né Elvis, enquanto a gente pode jogar a tarde toda, né. Ah, mano, eu tô jogando pra ver qual é do jogo. Ah, geralmente o jogo é muito antigo. Ele é ruim, né, pra gente. Ah, eu não sei muito do jogo, não, cara. Mas é co... Ah, a galera fala mais... Não é um gote, né? Não é um gote, né? Já... Não é um... Eu vim dizer que é que nem andu Andu Andu... Por quê que que tem, cara... Eu acho que o... Ah, os fãs reclamam, né? O cara que joga há muito tempo tem direito de reclamar. O cara que não jogou a franquia, tipo... Viu nascer, por exemplo, talvez ache um jogo bom, véi. É o que acontece bastante isso também, né? Por exemplo, tem uma galera que gosta de Assassin's Creed Odyssey, né? Os fãs não gostam do jogo, odeio o jogo. Ué, o possum caiu de novo, mano? Aqui virou RPG, né? Não viram, não é mais Assassin's Creed esses últimos, né? Esse é o problema, a galera pesa, né? Mano, o desempenho desse jogo é horroroso, mano. Tudo travado, cara, olha isso. Olha! Tá tipo o Crysis, mano. Tem que jogar um joguinho da geração atual, mano, pra ver. Ué, vocês estão quietos? Tchiii, crachou de novo. Falei pra esse cara, mano. Falei pra esse cara, mano. Para, mano. Falei pra ele levar no técnico, cara. Não tem por que ficar forçando, cara. Pô, já fez hoje, mano? Quantas horas já tá bom, mano? Deixa ele descansar, mano. Deve tá com algum probleminha, mano. Também se arrebentou ele, cara. Se arrebentou o PC, velho. Deve ter... Pode ter estragado alguma coisa, mano. Oh, o 360 abriu live. Ok. Uh-huh. O que é que eu tenho que fazer aqui, mano? O que é que eu tenho que fazer aqui, mano? Não sei, mano. Acho que talvez de noite não, mano. Que porra, véi, isso eu tô entendendo Dummy, transfere, módulo, stake to core 2, core 3, tá Eu quero passar, mano Tchau Ah, fiz cagado. Quase consegui o puzzle aqui, mano. Tá, deixa eu ver como é que eu fiz. Passar pra cá. Não, vou voltar. Passar pra cá. Ah, apertei o botão errado. Passar pra cá. Passar pra cá. Trapizinha. Ah, não foi, mano. Incompleto? Que isso, ah, parei, mano. Ah, fiz tudo certinho, mano, ué. Tem que passar pro A ou B ou... Ah... 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 Tchau. 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 Deixa mano. Tchau. Tem por que cara. Tchau. 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 Capim. Como assim? Elvis Capim. Ué. Não, não. O Elvis aqui no meu chat. Não se esquece. Ele falou alô Capim. Ué. O que tem a ver o Capim comigo? Nossa. Você tá me comprando a minha habilidade com a dele? Pode ser também. Mas acho que não. Porque ele já arrumou na mesma hora. E aí Elvis, como é que tu tá meu parceiro? Mano, levando um técnico pro som. É a melhor coisa mano. É igual a câmera mano, eu falei. Probleminha PC é foda mano. O PC é isso mano. O PC tem um fiozinho errado e ele já não funciona nada mano. O PC tem um fiozinho errado e ele já não funciona nada mano. Não tem um watercooler mano. Que faz rapidão cara. Demorado mano. Ainda mais notebook mano. Notebook é tudo inferior do PC as peças. Procedures. Procedures. Manual restart required. Ih ninfa. Tá indo pra casa ninfa não? Não. Ainda é cedo né? 5 horas. Só quero dormir. É bom. Deve tá cansadinha né? Calma mais uma só mas uma horinha e a pergunta vai ser liberada mano. Calma. Vai lavou aqui. Ah, que bagulho bugado, cara Opa, olha só Boa tarde, sumido Hoje ele está soltando, está tirando o escorpião do bolso Está fazendo a alegria de todo mundo Se adora fazer a brincadeirinha do número com a The Live, já pensou? Será que dá para multar a The Live? Seria engraçado, né? Acho que não dá, né? Já pensou? Seria engraçado Ou então, apenas a The Live, pode ser outras coisas Tipo, por exemplo, um sorvetinho Tá sem perna, Ninfo, eu não aguento mais andar, é? Calma, menina Calma Mais um pouquinho Você aguenta, assim Esse foi o pior dia? Ou teve dias piores já? Se já teve dias piores, então está safe Já que o da The Live, se foi o mesmo que passou aqui, eu tenho que agradecer, foi presente de aniversário antecipado Ah, não Ah, mano, que jogo lixo, velho Olha esse checkpoint quebrado, cara Eu fico louco com isso, mano Eu já fiz essa parte, cara Ah, vai vomitar na tua mãe, safado Vai pra lá Seu mané Nossa, mano, olha Que lagado, cara Horrível Olha isso, mano Tá 10 FPS isso aqui, cara Ah, não Alguém vai ter que fazer algo vergonhoso, hein E é isso mesmo? Dá uma de Clayton, hein Ele não salvou, ele não deu checkpoint, mano É bugado o checkpoint, velho Ou foi, agora chegou e ele carregou certo É, ano novo também Eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego no hotel, quando eu comecei, era bem no Natal e ano novo, mano E pra mim foi bom, porque eu peguei já o como é que era, como é que funcionava a coisa, né, rapidão Pra um lado foi bom, cansou, claro, mas pra um lado foi bom Eu consegui aprender bem, né Deixar o menino errar, mano Mal Gastou o herma Sai daqui, seu baitolo Sai fora, mano Bicho chato, mano Guspindo o gosminha verde Sai pra lá, cara Não gosto disso, sai É Guspindo o negócio verde, mano Sai pra lá Não quero isso Tá pensando o que, mano? Talvez tomar uma ducha e enterrar na cama Não vai nem acompanhar as livesinhas da noite, ninfa Vou nem comer nada A ninfa vai chegar assim, a cama vai abraçar ela e só vão ver ela no outro dia só Hum O herma quer algo a mais Vou até dar um save aqui pra não dar merda O que ele manda? Ô louco, comprou ações? O Capim comprou ações da The Live agora? Ô louco, aí sim O CEO, o novo CEO da The Live é o Capim Pensou? Nossa, que incrível ia ser Ah, quando ele falou careca Eu pensei que ele é careca mesmo, velho O cara tem cabelo, mano, pra caramba Sim Aqueles caras que tem só cabelo do lado, tá ligado? Não tem em cima Hum, não manjo nada disso 4, 5 Quanto, 700? Aí sim Melhor plataforma da geração, chora mais Quem discordar é clubista Eu tinha uma cadeira aqui, a minha antiga cadeira era... Sabe aquelas cadeiras de plástico? Ela era um pouquinho mais resistente do que aquelas de plástico de bar, geralmente Ela era um pouquinho mais resistente Aí eu peguei um tatame velho do meu irmão e fiz um estofado nela Nossa Não quero voltar pra ela não, cara Aí eu tenho essa nova que a minha mãe comprou Só que não era pra mim estar usando ela, né? Ah, mano, vai tomar no cu, velho Ah Porra, abre a porta, vem dois caras gigantes, mano Me matar? Ah, não Aí é zoado, cara Eu vou ter que dar uma upada, velho Tá muito fraquinho, meu personagem não aguenta um tapa, mano Tô level 11, mano Só level 11, cara Nossa Tchau 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 Tá bugado? Valeu mano pelos dois limões, tamo junto my friend, thank you, e aí como é que você tá mano? Uhum. Olha aqui seu arrombado, sai? Uhum. Ah, ele é um cara que tá acostumado a dar TK nos outros, né? Uhum. Fecha essa merda! Uhum. O cara deve ficar muito puto, velho. Imagina se ele tava indo desarmar a bomba, né? Porque tinha dois caras no bomb, e o cara leva um puta de um tiro de dois na cabeça. Tipo, ele nem tava esperando, né? Só o possum pra proporcionar esses momentos. Sai daí mulher! Sai daí mulher, vem pra cá, porra. Uhum. Nossa, olha que bug, mano. Matar o Juggernaut, que mó facinho Tá jogando solo? Tem co-op esse jogo? Tem co-op? Não, o jogo que eu tô jogando Fugiu o nome, mano, Mass Effect Tem, não sabia, véi Tô louco Você não zerou nenhum ou já jogou? Pra jogar, mano Ah, eu também não sou muito do... Desses joguinhos assim, não, cara Mas tô jogando aqui, tem que jogar pra ver se gosta Também, não adianta ficar com preconceito Nunca jogar o jogo também, né Acho que um pouquinho, não sei Pode ser Deixa eu gravar um ataque Aqueles dois robôzinhos chatos agora Aí eu não vou enfrentar eles não, mano Eu vou dar uma fuga aqui Hum... . 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 Ah, cadê meu squad? O que aconteceu Elvis? Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Tipo, não é bugado. O boneco tem os canis do teu time, né? Eles não conseguem atravessar a porta, mano. Tavam travado na porta. Aí eu fui, aperto, abriu, eles passam. Eu não sei onde eu vou agora, mano, eu não sei onde eu vou agora, mano, acho que eu tenho que voltar tudo, cara. Tá, tá dando umas travada, velho, tá dando umas travada, velho, tá dando umas travada, velho, que isso, mano, tá acontecendo, mano. Pode ser, mano, pode ser, mano, vamos ver se o menino vai conseguir baixar, mano, vamos ver se o menino vai conseguir baixar. É que depende dos puzzles, né, quanto tempo tu leva pra fazer cada um, aí demora. Ah, mano, tá travando pra... Sim, eu vi agora, tá travando pra caralho, velho, mas não é esse aplicativo da Twitch. Ah, você jogou esse jogo, mas eu tenho que só ir embora agora, velho, você sabe? Ah, você jogou esse jogo, mas eu tenho que ir embora agora, velho, você sabe? Nossa. Ô Elvis, você tá aí, mano? Você jogou esse jogo, cara? Eu só tenho que ir embora aqui, você sabe? Pra não ficar perdido de novo. Acho que eu tenho que ir embora, assim, tá aparecendo mais inimigos aqui. Você tem inimigo, é porque tu tá indo pro lado certo. Uhum. 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 Todo ano tem um Halo novo, cansei disso já. Eu não tenho tempo pra jogar. Aquele amigo do Poisson lá que falou que o Game Pass era ruim porque tinha muito jogo. Aham. Ah, não jogou? Não é que tu falou de se eu tô jogando em co-op, aí eu pensei que tinha alguma coisa a ver, entendeu? Que tu já tinha jogado o jogo. Ficou meio perdido nele, eu não sei pra onde vai. Se eu vou pra cá, se eu vou pra lá. Eu só sei que pro lado que eu for vai dar errado. Referências. Referências. Bom, acho que é só eu voltar, velho. Ah, não, travou de novo, não é possível. Não, 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 não travou não. É só o meu retorno que tá uma merda. O que você achou do novo Ark? O que você achou do novo Ark? Ah, mano, tá travando, cara. Fala que se eu fechar eu vou... Vou perder as minhas horas, né, mano. Queria... Ter que reiniciar o PC inteiro. Ah, mano, foda-se. Ah, mano, amorazinho, acho que eu... O que você achou do novo Ark? Não se você achou do novo Ark? Nu. Amém. Tô travando muito, cara. O que tá acontecendo? Isso é foda. Tu reinicia o PC. Tu perde os minutos, mano. Fico... É foda. Tá mó bonitinho ali, mano. 8 horas, acho que já deu. Deu 8 horas? Não tá nem funcionando o meu uptime tão bugado que eu tô. Na manazinha eu vou fechar de novo aqui na Twitch, mas deve ser isso que tá acontecendo.